Série colisão entre dois veículos na Rota do Sertão, entre Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida. Veja você aí pelas imagens. Esse acidente aconteceu no começo da noite de ontem e houve somente, graças a Deus, danos materiais. Menos mal, né gente? É realmente uma pena, é lamentável, quando vidas são perdidas pelas nossas estradas. Nós vamos vendo aqui como os dois veículos ficaram, hein? Observa aí o tamanho do estrago. O prejuízo é altamente significativo, claro, mas ao menos não tivemos vítima fatal. Atenção, gente, todo cuidado é pouco. Muita, mas muita atenção. Cuidado com a manutenção, a prevenção se faz muito necessária e tá contado.